Baby quer colar com o vagabundo, tem que ter atitude, tem uns que fala muito De rolê na x1, ela quer ir pro x1, tipo pitbull, pra cima de um shih tzu Sempre quando eu colo na balada, vem uns mano emocionado Com uma bafa de cachaça pra me pegar de orilhada Cuspindo na minha cara e me pede pra ouvir a levada Por isso que eu falo gata, prefiro ficar lá em casa enquanto isso Ae, de novo é bate e volta, igual na leste das antigas O parceiro já tá falando, porque sabe que entre eu e você não tem briga Então, ele já vai rimar no seu lugar pra ver se vai ter disputa Porque eu contra você, ele sabe que você perde na rima e na postura Na rima e na postura, mano, eu tô no destaque Realmente não tem briga, contra você é um massacre Mas não dá nada porque eu chego sem limite Se o emocionado grita, eu uso a voz dele de beat Você usa a voz do cara de beat, por isso que você tá desencaixando Você usa a plateia de trampolim, por isso que você não tá pulando Agora eu vou falar um bagulho, meu mano O que o cara tá falando tem mais conteúdo do que você tá rimando Com certeza Ae, com certeza tem muito mais conteúdo Até porque pelo jeito veio um favelado vagabundo Igual nós também Você não entendeu que rap é sucinto Não uso ninguém de trampolim Só faço o meu e lanço o trampolim Você lança o trampolim, eu lanço o trampolim Eu só sujo de sangue e me ensino a batalha quando tá batalhando comigo Você entendeu? Você ia tomar resposta de gancho porque aqui é rápido O bagulho é prático, eu mato você daquele jeito Prático O que que tem sujar de sangue até que o rap é assim? Quando minha mãe me pariu, o trutão já nasce assim, né não? Então dá nada aqui seu vacilão, você nem fez o corre e quer se banhar com o sangue do dragão É tipo um parto, a gente não vai cortar os cordões bilicais Hoje quando eu ser missi ruim eu vou cortar mesmo as cordas vocais Pra ver se você para de falar e para de falar essas bosta Porque sem maldade no ataque você não tá aguentando, imagina na resposta Eu pego minha corda vocal, faço o instrumento, pode pá E aí depois eu toco o elo e faço o violino chorar Ae, entendeu que o bagulho tá estreito Mas você é magrelinho do violino no seu graveto Fechou, o bagulho fez a maçã E aí, tropinha, é hora de votar, mano É hora de usar o poder de vocês, tá ligado? Barulho pra quem gostou das rimas do basquete Diferentemente barulho pra quem gostou das rimas de jacaré albino Ação ligada é nada Mas aí, parceiro, a vida não é fácil, não tá ganha, certo? Quem terminou começa e o bagulho tá louco Quero ver, quero ver Sangue! Vai, vai, cachorro Ae, 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 ae Matar ele! Vou matar Só porque o quebrada pediu eu vou concretizar Nós tá falando de se banhar de sangue Demorou então, irmão Se eu sangrasse todo dia, eu fazia todo dia uma pichação Só porque o cara pediu agora você ia resolver rimar bem? Então quer dizer que se o cara apunhar do penhaço você também vai pular também? Ae, 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 ae Ae, sem maldade, vamos assim Você tinha que rimar bem igual eu faço, só rimo por mim Eu não ia pular junto não, irmão Eu ia fazer ele criar asa pra não alcançar o chão, entendeu? Então danada na levada, eu sou pique não sei o que Eu vou dar uma planada Se é pique não sei o que, se é pique o que que há? Você vai criar asa pro cara, né? Código do GTA Em vez de pular junto tem esse antigo ele a não pular A não pular? Como assim, moleque? Código do GTA nessa não tem jetpack Não tem o código do GTA Filha da puta, é bom na hora de rimar, né? Você também rimar bem, vou ter que assumir Mas hoje tá foda aí, sem maldade do seu pi Mas eu vou falar um bagulho, parça Não é código do GTA Você devia tá com jetpack com a dupla pra te carregar A dupla pra me carregar, realmente eu ia ganhar Só se tivesse a dupla pra carregar Porque assim tá difícil mesmo, mas danada Eu enterro O melhor aceito do ser humano é reconhecer seus erros Você reconheceu seu erro, tá suave Você reconheceu seu erro, tá suave É sem corte, mas tá suave Eu não preciso perder todos pra você Que você ganhou de mim lá na norte Mas hoje eu posso ter ganhado Amanhã nós resolve Mas tá suave, daquele jeito Aqui é só rima, não é revolver Já vamos na votação, né não? Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Nas rimas de Jacarela Valeu, mãe Nem todo dia é dia, parça Mas aí, barulho pras rimas do Pásquete Vai passar na mão Coitado com quem Vê nós do busão Mó situação Guardinha parou Ela com a irmã na mão Seu guarda-pera É que eu prendi no zíper Eu fui mal, sei com ela Então